Os produtos da Kelco são excelentes porque a Kelco é pioneira E a Kelco tem todo o seu processo de alimentação, de produção, de insumos rastreado Pode dar tranquilamente para os seus animais que são petiscos extremamente saborosos Se você tiver alguma dúvida, colocar o Instagram deles aqui, fizeram uma nota lá bem explicadinha E vou mostrar um pouquinho dos petiscos da Kelco Galinha caipira, picanha, churrasco, carne e vegetais e também carne e cereais Deixa eu ver aqui, eu vou abrir o de picanha, picanha tá cara Vamos ver o de picanha, o gosto que tem, o cheirinho Gente, esses negócios da Kelco, olha, você abre o cheiro disso aqui Gente, é cheiro de picanha mesmo, é cheiro de churrasco Que delícia esse negócio Além do cheiro, tem gosto também São alimentos extremamente de qualidade Por isso eu tô até comendo, porque eu sei da qualidade dos produtos da Kelco Rastreabilidade, do mapa, tudo direitinho Sem problema nenhum, seus animais vão amar os petiscos da Kelco Gente, tem gosto de picanha mesmo Tchau, 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 tchau E aí